O aumento de casos de síndromes gripais são comuns nessa época do ano. É o que dizem os médicos. Estamos em uma época sazonal onde os casos de síndrome gripal estão em alta. Isso devido principalmente por questões das mudanças climáticas. Então, nessa época, é muito comum síndrome gripal. Mas o que são as síndromes gripais? As síndromes gripais se caracterizam por um início súbito. Iniciando com uma febre, logo vem dor de cabeça, tosse, uma dor na garganta, dor no corpo. Como falam, dor na junta, um mal-estar. Então, são um pouco dos sintomas que são característicos da síndrome gripal. E todos nós podemos ter a gripe. Mas o grupo que mais sofre com a doença são as crianças pequenas, idosos e também aqueles pacientes com algum tipo de comorbidade. O médico de Santa Inês, Cleiton Kiosch, dá algumas dicas de como evitar o contágio. A orientação principal são as medidas de segurança. Já que nós estamos vivendo nessa época de pandemia, o distanciamento social ainda é a nossa melhor arma contra a transmissão de síndromes gripais. Uma boa alimentação também é o foco, melhorar o sistema imune. Ter uma boa qualidade de vida praticando atividade física. E uma vez que ele inicia os sintomas, a indicação é procurar a unidade básica do seu bairro, a princípio, para que seja avaliado e seja orientado sobre as medidas a ser tomadas. E uma nova síndrome gripal é a COVID, né? E os sintomas são bem semelhantes, né? É difícil conseguir distinguir qual é a COVID, qual é a gripe? É, realmente. É muito complicado. A sintomatologia é praticamente a mesma. Então, quando se tem um caso de síndrome gripal, é sinônimo de suspeita de COVID-19. Então, nós orientamos a população para que, em caso de síndrome gripal, esteja atento aos sintomas, principalmente aos sintomas de gravidade, aos sintomas de piora, e procure o quão antes o atendimento médico especializado. Outro ponto importante na prevenção de gripe são as vacinas. E elas fazem parte do programa de imunização e são aplicadas gratuitamente em todo o país. Recentemente, a vacinação contra a influência, o vírus causador da gripe, foi ampliada para todo o público e segue disponível em todas as unidades básicas de saúde de Santa Inês. A população pode procurar o posto de saúde mais próximo de sua casa para estar recebendo a vacina contra a influência. E é importante que as pessoas não deixem de se vacinar contra a influência para estar se protegendo contra essa doença também. Sim, muito importante, porque ela evita as complicações e até os óbitos pela doença. É importante que as pessoas vacinadas, elas oferecem, elas estão protegidas e oferecem proteção para as outras pessoas. E com isso também não sobrecarrega o nosso sistema de saúde. Então a gente tem que fazer nossa parte, cada um buscar o ponto de vacinação para estar sendo vacinado. Então é importante ainda que esse grupo prioritário vá, porque eles são priorizados devido à vulnerabilidade que eles têm, né? A maior chance de adquirir a doença e complicação por essa doença. É importante que eles busquem e estejam imunizados. A vacina, quem tomou a vacina no passado não confere proteção para esse ano, precisa tomar a vacina esse ano novamente. Então cada ano é uma nova vacina e as pessoas precisam estar atualizando anualmente.